Salve, moçada! Bem-vindos a mais um Avaliando Desenhos dos Inscritos. Galera, é o seguinte, nesse quadro aqui, pra você participar, é muito simples, tá? Você vai, posta o seu desenho no seu perfil e marca a hashtag Avalia Gil. E como é que eu escolho os desenhos? Eu entro na hashtag sem ver o perfil de ninguém, tá? Eu escolho de forma aleatória, então eu nem sei, eu só vou saber na hora que eu estiver gravando mesmo, certo? E aí eu vejo de acordo com o desenho que dá pra eu tirar alguma dica pra postar aqui pra galera que tá assistindo e também pra quem fez, beleza? É a única forma aí de participar. Não adianta me mandar no chat, não adianta me mandar em qualquer outro canto, porque eu quero deixar nivelado pra todo mundo, pra que todos tenham direitos iguais, certo? Então possa ser que você marque, mas não apareça, mas possa ser que você marque e apareça também, beleza? Beleza? Agora vamos pra o nosso Avaliando. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim, ou até melhor mesmo, seu famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenha Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. Oi, o primeiro desenho aqui é do Gusta, né? Gusta Drawing. E aí, Gusta, beleza? Bom, é o seguinte, cara. Aqui eu tirei o seu desenho pra fazer esse Avaliando, porque eu quero deixar umas dicas bem bacanas pra você e pra vocês também, né? Que faz desenhos nesses estilos aqui, certo? Bom, vamos lá. Seguinte, aqui ele desenhou o Lua 2, né? Do Demon Slayer. Eu achei que ficou muito bom o desenho, ficou massa mesmo. Mas vamos aos pontos que me fez parar pra analisar esse desenho aqui. Que, inclusive, né? Primeiramente, é essa parte aqui do pescoço, cara. Eu achei que essa base do ombro dele aqui, ó, se você vê, esse ombro ficou muito lá embaixo, tá vendo? Ficou parecendo que o pescoço dele tá grandão, cara. E o ombro tá lá embaixo, tá? Tem que ter mais atenção pra essa parte, certo? A parte dos olhos, eu achei que ficou bacana. Só o rosto, a única coisa que eu mudaria um pouquinho era reduzir um pouco mais o queixo dele, ó. Que o queixo dele ficou lá embaixo, né? Então, o Demon Slayer, ele tem esse aspecto do rosto não ser tão longo dos personagens, tá? Essa questão também. E esse fundo aqui que você colocou, acho que é pra simular, né? Neve, esse tipo de coisa. Eu não colocaria tantos pontos, tá? Eu colocaria alguns pontos grandes, alguns pequenos, como você colocou aqui. Mas não tantos, não tão cheio, tá? Fica essa dica aí pra você, beleza? Tem, claro, tem outras coisas aqui, mas é tipo a sombra dele na roupa, né? Tinha que ser um pouco mais forte. Mas esses foram os pontos principais aqui pra o seu desenho, certo? O próximo desenho aqui é do Arte Rafael. Rafael, eu separei o seu desenho justamente pela coloração, tá? Eu sei que sua intenção foi muito boa de fazer a coloração. Dá pra ver você é iniciante nos desenhos. Com certeza você tem muito aí pra melhorar, né? Muita dedicação também que dá pra ver, porque você já se dedica muito no desenho também. Mas, como você fez uma coloração com muitas cores parecidas, acabou ficando um pouquinho confuso, tá, mano? Então, assim, na hora de você fazer coloração nesse estilo, você tem que saber separar um pouco o que é o personagem, o que é o cenário, tá? Eu sei que essa referência aqui, ela é assim, ela tem muita mistura. Mas tem que trabalhar um pouquinho mais pra tentar deixar separado, pra gente saber direitinho o personagem do cenário. Eu sei que o personagem tá aqui embaixo, né? Que é o Hollow Knight. Aqui em cima, se eu não me engano, é tipo uma aura por ele, né? Mas já esse fundo aqui, cara, ficou meio confuso, viu, mano? Mas, claro, eu sei que você é iniciante e você tem muito aí a melhorar, mas são os pontos aí pra você se dedicar mais nos próximos desenhos, viu? Tamo junto, cara. Próximo desenho é da nossa querida Kiwi Art, né? Tá participando sempre das lives em todos os vídeos aí. E aí, Kiwi, beleza? Um abração pra você, tá? Olha só, eu separei o desenho de Kiwi pelo seguinte, né? Ela fez páginas do mangá de cena épicas, né? Seja no Naruto ou seja no One Piece, tá? Então, Kiwi, você tem que trabalhar um pouquinho mais a questão do esboço, certo? A questão da proporção do rosto da Nami tá legal. Eu só achei que ficou um pouquinho estranho essa parte do olho e essa parte de trás da cabeça dela, certo? Eu acho que você alongou demais um pouco essa parte de trás da cabeça. Mas olha só, essa parte do Luffy aqui, ó, colocando o chapéu nela, né? Dizendo, mas é claro, né? Esse tipo de coisa aqui, você colocou minha ajuda aqui, né? Help me. Colocou em inglês ainda, né? Massa demais, viu? Nessa parte do Naruto aqui eu achei bacana também. Mais uma vez, é a questão do esboço. Se você vê, o Naruto tá com um lado do rosto de um jeito e o outro lado do rosto ele tá outro jeito, né? Como se um tivesse mais arredondado e o outro tivesse um pouco mais reto, tá? Então são pontos aí no esboço mesmo que você consegue melhorar, viu? Mas parabéns aí pelo seu desenho. Tamo junto. Próximo desenho aqui é um super desenho do Artes Rafael Drawing. Rafael, tranquilo, mano? De boa? Cara, desenhão sensacional aqui, né? Esse aqui é do Solo Leve, né, cara? E, mano, eu achei muito bom o seu desenho. Muito massa mesmo. E eu só separei só por uma questão, tá? Eu senti, assim, um pouco de pressa, né? Claro que pode não ter sido pressa, mas eu sinto meio que pressa na hora de fazer esse efeito ao redor dele, né? Nessa parte da coloração. Porque, assim, o personagem já tem muito preto aqui, tá? Nessa transformação dele aqui já é muito preto, né? E aí, na hora de você fazer a parte que seria pra ser esfumado, você fez como se fosse pintado normal, cara. Então, tenta trabalhar a parte do esfumado dele aqui, do brilho, né? Mais esfumadinho, mais borrado, tá? Tenta borrar mais essa parte quando você for fazer o efeito. Como você tentou fazer aqui no centro, ó. Ficou parecendo mais com brilho mesmo, tá? Então, só a coloração mesmo. Mas, parabéns, seu desenho tá sensacional, cara. Chamou muita atenção, viu? Parabéns, mano. Próximo desenho aqui, Artes Laura. Laura, seguinte, ó. O que eu percebi no seu desenho quando eu vi, né? Eu percebi que você começou com muita empolgação no rosto, no cabelo, aí passou pro corpo. Mas, depois, nas pernas, acabou ficando um pouquinho diferente, né? Ó, eu sei que aqui, essa parte vermelha dele é a cauda dele vindo pra frente, né? Mas, nas pernas aqui, ficou meio confuso. Eu sei que é uma perna pra baixo, uma perna assim pra frente, levantada, né? Ele meio que com o joelho levantado. Mas, você tem que fazer alguma iluminação, alguma sombra aqui, que deixe isso mais destacado. Ficou meio confuso, tá? Outra questão pra você é melhorar um pouquinho mais a line art e também ter cuidado com a proporção. Por exemplo, ó, essa mão do Goku aqui, né? No caso do Goku, não, né? Aqui é o Godita Super Saiyan 4, não é isso? Nessa mão do Godita, ele ficou com o dedo muito pequeno, né? Esse polegar dele aqui, ó, esse dedinho que tá todo curvado assim, reto, ele tá muito pequenininho, tá? Que ele deveria ser um dedo mais grosso. E ele deveria estar um pouquinho mais embaixo também, tá? Aí, no esboço aí, você deu um leve vacilo na proporção. Na pintura também, ter menos pressa na hora de pintar, certo? E trabalhar um pouco mais, fortalecer um pouco mais na hora das sombras. Principalmente, ó, essa parte azul aqui, ó, ficou meio confuso também, certo? Mas parabéns aí, viu, Laura? Muita dedicação, ótimo trabalho pra você. O próximo desenho aqui é o do Danilo, né? E aí, Danilo, tranquilo, mano? Bom, cara, separei o seu desenho porque logo quando eu vi, eu vi pontos aqui que com certeza vai te ajudar a melhorar, tá? Por exemplo, né, esse colete aqui do Merwin, cara, esse colete do Merwin, ele é preto. Tá certo que você tentou fazer ele iluminado, mas quando ele tá iluminado, você tem que destacar um pouco mais as sombras, tá? Eu achei que a sombra que você fez nesse colete ficou muito leve, ficou tipo muito cinza. E o colete não é pra ser cinza, pra ser preto, tá? Outra questão aqui também, que eu tava reparando no seu desenho, é a fotografia, certo? Ó, você tirou uma foto, ficou muito luminoso nessa parte e mostrou até o reflexo que a caneta, né, a Bic faz quando a gente tira uma foto, sei lá, com flash ou alguma luz, né? Ela reflete, certo? Então você tem que ter cuidado mais com essa questão da iluminação. Tava olhando as suas outras fotos aqui, ó, de lado elas já ficam melhores, tá vendo? Mas quando você coloca ela de frente assim, ela fica muito iluminada aqui no centro principalmente, tá? E toma cuidado nessa hora de fazer essas sombras no olho também, certo? Pra você poder destacar um pouco mais ela, beleza? Outro ponto que você pode dar uma estudadinha a mais é a line art. Tenta deixar a line art um pouquinho só mais grossa, né? Mais destacada, porque principalmente nesse Hunter x Hunter, quem desenha Demon Slayer também, a line art dos personagens são bem destacadas, ok? Mas tamo junto, Danilo, parabéns aí pelo seu desenho e é nóis, ó, desenhão aí do cara, hein? Tamo junto, cara. Bom, moçada, agora vamos pra aquelas pessoas que eu tiro como exemplo, né? No final de cada vídeo eu deixo algum desenho como exemplo aí sobre a foto, sobre o estilo do desenho, a pintura, enfim, qualquer coisa que eu veja que vai ajudar vocês, tá? Então vamos lá. Ó, o primeiro desenho aqui é o do Isaac, né? Não, Yakov, né? Arts Yakov, eu acho que é isso, né? Arts Yakov, eu já ia dizendo Isaac, cara. Mas aí, mano, ó, muito lindo esse ouro, cara. Line art bonita, o desenho super destacado, tá vendo que a gente consegue ver a sombra destacada, a iluminação destacada, é o que eu venho falando aqui nesse avaliando, né? Parabéns mesmo, mano. E esses lápis aqui no canto, velho, deu todo o charme da sua fotografia, tá? Parabéns mesmo, desenhão aqui. Outro desenho aqui que eu achei bacana postar pra vocês, né, que é muito chamativo, que eu gosto do estilo dele também, é o do Clayton Art, cara. Na moral, o Clayton, ele é sensacional nos desenhos, ele tem seu próprio estilo e ele desenha demais, ó. Olha só, olha só, essa aqui, né, velho, a Sara Dutirra, como ficou. E o que eu achei massa aqui dessa fotografia dele, é essa iluminação que ele deixa, ele tem uma lâmpada que ele deixa aqui em cima, fica com iluminação, combina muito, né? E aí tem esse cenário que ele monta aqui, né, também, cara. E também, ó, com essa logo, mano, olha só que massa aqui embaixo, hein? Massa demais, cara. Então, parabéns aí, viu, Clayton? Tamo junto. Os lápis ali, ó, do lado. Tá vendo, ó, os lápis, eles estão meio que bagunçados. Mas, mano, até isso, né, quando a foto é bem legal, cara, tem uma iluminação, tem uma composição bacana, fica maneiro, fica o estilo da pessoa, tá? Muito bom mesmo. Parabéns, separei seu desenho por causa dessa fotografia. O seu desenho tá muito bom, né, cara? Tá sensacional, velho. E é isso, moçada. Aqui foi o nosso avaliando de hoje, né, não esquece, você pode continuar participando, é só continuar colocando o desenho na hashtag, tá? Ou você pode participar do reagindo também, que é quando tem muito mais chances de aparecer aqui no canal, me marcando na foto, tá? Marca lá, Gilmar Marcel Up, claro, não esquece, me segue no Instagram também, beleza? Valeu, um abraço a todos, espero que você tenha curtido e até o próximo vídeo. Antes da gente terminar, um super recadinho aqui, rapidão, tá? Tem meu curso de desenho online também, cara, que você pode aprender a desenhar, colorir, pintar em camisas, criar vídeo para as redes sociais, cara, um monte de coisa. Tá super atualizado para vocês, vou deixar aí no comentário fixado também, certo? Se torna meu aluno, tá super barato para o que ele oferece, tá? Tá muito, muito barato mesmo. Então, eu te aguardo lá nessa família de alunos, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.